e aqui nós temos eike a que é continuando as famílias vogais a k e aqui é eike e aqui nós temos claramente um a longo né eike cake cake a t e um a longo também por causa do e no final e play 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 a p e tape a v e v wave wave a m e m e game game a n e n plane 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 vamos observar né que n é diferente de n n n que o a e o n ficam fortes também até o n também fica forte por causa da letra e no final a gente acaba compreendendo mas que é um n em plane 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 airplane plane eis as ace eis face facebook face on 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 con con on op rope op rope what what vote 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 what vote vote oh oh hole 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 had died slide are there Vamos repetir mais rapidamente Essas sílabas Recordem que quando eu falo mais rápido Algumas palavras ficam menores Alguns sons ficam mais curtos Porque quando a gente fala mais rápido Os sons tendem a se encurtar Quanto mais curto É mais comum a gente escutar Então quando a gente estiver vendo Algumas vogais Algumas vão ser mais pronunciadas Outras vão ficar mais silenciadas Smile 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 Slide Hold Continuando Nós temos aqui Todos esses sons é um som de... É um som de... É como se fosse um NH Fraquinho Né? Esse NG É como se fosse um NH Sem som Que é... NN Que é... Ring Song Que é o... Ring... Ring... Eng... A... A... I... In... Eng... Ring... Aio... 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 Snail... Snail... Aio... Snail... Snail... Rain... Observe esse som aqui de... É... Né? É... Snail... 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 Ei... Rei... Rei... Hum... Moon... Double O... And... Um... Moon... Est... Est... Nest... Nest... Est... Nest... Então vamos repetir as palavras... Vocês anotem... Claro... A sílaba... A família da vogal... A-T-E... E escreve a palavra como exemplo... Embaixo... Tá bom? Kite... Nine... Hang... Ring... Song... Rain... Snail... Rei... Moon... Nest... Vamos aprender mais um pouquinho... Da família das palavras... Da família das vogais... A mais família das vogais... É... Train... Paint... Mail... Sail... Rain... Repetindo com a-i... Train... Paint... Mail... Sail... Rain... A-Y... 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 Hey... Pray... Pay... Trey... Play... Veja que as palavras... Elas tendem a mudar a palavra... Mas o som continua... A-Y... A-Y... Só muda mesmo a... As consoantes que vem antes... E aí a palavra muda... O significado muda... E-A... E-A... I... I... Bids... Tear... Read... Eat... Live... O E-A... Acaba tendo um som parecido com o i... Com o i... Com o i curto... A letra i curta... Alta i... E-A... Som de i curta... Bids... Tear... Read... Eat... Live... Live... Tear... Big... Read... Eat... Pig... Pig... Tear... Read... Vowels... I... Double i... É dobro... É dobrado, né? Que fala i... Sleep... I... Sleep... Seed... Pig... Three... See... Sleep... Seed... Pig... Vamos observar que a letra número 3, né? Three... É falado com o som de F... Que é com a língua pra fora, na língua entre os dentes... F... Que é a diferença de S... Temos S e temos F... F... É... Three... Three... Si... Então coloca... Para recordar o som do TH, basta colocar a língua entre os dentes... E fazer o som falar S... F... 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 É a língua um pouquinho pra fora da boca, né? A ponta da língua pra fora da boca... Falar S... F... Se fosse... Z... Né? Seria... S... 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 Que é também a outra TH... Parece muito com a letra D... Z... Juntas... E esse S... Parece muito com a letra T... 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 Você fala a letra S como se fosse falar a letra T, né? T... 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 Three... 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 Si... Se... Seed... Sleep... Peek... Double E... Agora temos o E e o E... O E em E... Às vezes tem... Não tem o som de E... E... Né? Tem o som de AI... Vamos ver aqui em... Fries... Cried... Die... Tie... Pie... Fries... Cried... Die... Tie... Ear... Pie... Fries... Cried... Die... Tie... Então, as outras palavras que escrevemos no E e o E... Vai vir com o som de AI... Oa... Float... Float... Coat... Toast... Road... Boat... Float... Coat... Toast... Road... Boat... Ou... Ou a... Parece que é ou... Float... Coat... Toast... Road... Boat... Ou a... Continuando... Vowels... Families... Vamos recordar aqui... Às vezes as vogais... A depender das pessoas... A gente vai escutar os sons... As vogais em si... Que são muito parecidas... Os sons muitas vezes tendem a se mesclar... É... Por exemplo... Às vezes a gente vai escutar... Ou... 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 Isso vai depender muito do sotaque... Do país... Da região onde você está... Quando vocês entenderem a questão de como pronunciar sílabas... Aí vocês vão entender o sotaque... Porque os britânicos falam diferente dos canadenses... Que falam diferente dos australianos... Que falam diferente dos africanos do sul... Né... E que falam diferente dos americanos... Então... Eu... No caso... Eu sou brasileiro... Então... O meu sotaque... Ele vai tentar resgatar um pouco da questão do americano... Um pouco do... É britânico... Mas você vai ser a lá brasileira... Né... A maneira brasileira de falar... Vai ser sempre esse sotaque brasileiro... Né... É... Que vai prevalecer... Não vai ser tão forte... Claro... A pronúncia tende a ser mais correta... Mas vou votar... Você não é americano... Tem uma coisa ou outra... Né... Que... Entrega... Que não é... Dali... Né... Que é marinheiro... De outro país... Vauer families... Vamos continuar aqui... Mais um pouco das... Vauer families... Com o... Com o... Né... Com o que é o... Tomatoes... É a palavra... Tomatoes... Tomatoes... A letra O... E a letra E... Tomato... Tomato... Tomatoes... T... Do... 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 Tomatoes... Tomatoes... Hot... Do... Do... Joe... Ewe... Tem... Ewe... Ewe... Que... U. Rescue. Barbecue. Glue. Arg. Tissure. Tissure. Bargue. Glue. Barbecue. Rescue. U. U. E. Atenção de U. Ui. Atenção de U. Fruits. Bruis. Ui. Fruits. Bruis. Juice. Sui. Juice. Sui. Bruis. Fruits. Ui. Repetindo. Tomaras. Ro. To. Do. Joe. Rescue. Barbecue. Glue. Arg. Tissure. Fruits. Bruis. Juice. Sui. Mas algumas vogais com as famílias de vogais, né? Vowel families, que também a gente vai ver bastante. Algumas aqui estão repetidas, mas vale a pena a gente relembrar. Que é o E. U. R. Que é o I. R. É R, pessoal. Ele tende a ter um som de R. Flower. R. Às vezes é R. Flower. 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 O I. R. Flower. Flower. O I. R. Tem o som de R. Também. Bird. Flower. Bird. Flower. O R. De Flower, ele é mais puxado para o E. Com o E aberto, né? Flower. 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 Ou Flower. O I. R. É um E. É um E com acento cicloflexo. O I. Então é bird. 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 Um O e um R. É mais um O aberto. Or. Or. As vezes, claro que esse R, ele pode ser forte. Às vezes a pessoa fala, ela fala, er. Or. Horse. 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 O interessante é que é or. Então, temos aqui, er. Temos aqui, er. Er. Or. Or. Er. Ar. Flower. Bird. Horse. Purs. Star. 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 The star. Temos aqui, er. Temos aqui, er. O O. O. U. School. School. U. R. Temos o L no final, er. Er. School. 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 Coach. O A. Coach. Coach. O. Kraut. 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 O. Kraut. 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 O. Kraut. Kraut. O. W. Au. Kraut. Pode ter o som de oul. Algumas pessoas falam oul. O outro falam oul. É mais comum escutar oul. Kraut. claiming de fora é mais comum escutar oul. Kraut. Kraut. Karl. Ball. 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 Então utiliza a palavra O W como Cow de vaca Cow Como um exemplo Então cloud Cow Claw 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 Crayon Crayon Snail Observe a diferença do A Y e o A I A Y é E A Y é E Crayon Crayon Snail Um é mais puxado pro A Outro é mais puxado pro E E Double E Double E O L é dobrado Tree Tree E E E E Bread Só de E E E E Bread Bread Que é pão É bread E temos o E E E E Leaf Observe a diferença do E E e do I Bread Leaf Bread Leaf Observe que a gente teve aqui Palavras com som parecido Mas que se escreve igual Palavras que se escreve igual Mas o som é um pouco diferente Porque vai depender muito do contexto Temos aqui o IE de Bread E o IE de Leaf Todos são a sílaba A vogal IE Mas fala Bread ou Leaf Isso vai depender da palavra A gente já sabe que é Leaf Folha E Bread É pão Mas existem palavras que vão seguir a linha do pão e a linha da folha Né Mas isso vai ser É como aquela questão 90% é de uma maneira 10% é de outra Isso engola milhares de palavras Milhões de palavras até Mas a gente vai conseguir Entender essa diferença A gente vai conseguir Falar a maioria das palavras corretamente E corrigindo mesmo aquelas nuances que aparecem Então nós temos aqui O W O A W As vogais com a letra W A W E W E O W E W E W E O W Anota essas três Palavras Porque Elas tem Uma regra muito interessante É O A W É pronunciado O W O O E W É pronunciado só o W O E o O W É pronunciado o A W A U Então se O A W Fala O W Fala O U O E W Fala U E o O W Fala A U Vamos entender A W Ou U O E W O E W Fala U O E W O E W O E W Fala A U Entenderam? Vamos repetir novamente A W O E W O E W O Claw Soul Slow Pulse Claw E W U Blue New Flu Through Crew O O W Ow Cow Prow Tau Clown Gown Novamente A W O 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 Down Awful Hulk Drow E W O Grew Stu Chew Cashew Andrew O W Ow From Ow Now Brown Down 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 Right Down By All Lead Down 11 Obrigado.